Elias tá do outro lado, que passe do Cazares, Elias, só escorou, Ricardo Oliveira, Elias, Elias, que presente do Pastor, gol do Galo, Elias, o Elias E de fundo, bola nas costas do Fernando Luan de bicicleta, o toque pro gol, gol, Elias, com o Atlético, o quinto gol do Atlético do jogo, Elias Bolão pro Ricardo Oliveira, Fábio, olha a sobra, Elias, na trave, gol, do Atlético, Elias, explode o estádio de dependência em Belo Horizonte O Atlético faz 1 a 0 O Atlético, boa tabela, grande jogada, vai pintar mais um golaço, gol do Galo Jogo coletivo Tic-tac